Item de número 9, processo 48500-005856-2016, dígito 32. Resultado da audiência pública número 1 de 2017, instaurada com vistas a aprimorar a metodologia da estrutura tarifária das permissionárias de distribuição de energia elétrica, definida pelo submódulo 8.3 dos procedimentos de regulação tarifária PRORET. Relator, diretor André Peptoni da Nóbrega. Na 43ª Reunião Pública Ordinária de 2016, que foi realizada em 16 de novembro, este colegiado instaurou a audiência pública 1 de 2017 por intercâmbio documental de 2 de fevereiro a 17 de março de 2017, com o propósito de submeter à sociedade proposta para aprimorar a metodologia de estrutura tarifária das permissionárias de distribuição de energia elétrica, definida pelo submódulo 8.3 dos procedimentos de regulação tarifária PRORET. Na nota técnica nº 160, de 7 de junho de 2017, a SGT analisou as contribuições encaminhadas durante a audiência pública 1 de 2017 e submeteu as conclusões à diretoria colegiada da ANEL ao relatório. Procuradoria. Bom, a matéria está relacionada com as competências regulatórias do artigo 3º, inciso 19 da Lei nº 9427 da ANEL, e tendo sido observado o rito previsto no artigo 4º, 3º da mesma lei, a Procuradoria entende que a matéria está em condições de ser debilada pela diretoria. Bom, a audiência pública recebeu 25 contribuições encaminhadas por seis participantes, a InfraCorp, a Federação das Cooperativas, a Cooperativa de Electrificação de Braço Norte, a Sebra Norte e a Certája, além da Electro e do Instituto de Engenharia do Paraná. Os detalhes de cada contribuição, a análise e as conclusões constam da nota técnica 160 de 2017 e do anexo, cujas conclusões devem ser acolhidas por esse colegiado. A tabela 1 resume o resultado da análise das contribuições recebidas na audiência pública, ou seja, foram aceitas 16% do universo de contribuições, integralmente aceitas, parcialmente aceitas, 20%, ou seja, o índice de aceitação chega a 36%, não aceita 60% e 4% das contribuições não se aplicavam ao escopo, ao objeto da audiência pública. Destaca-se a seguir as principais contribuições e os aprimoramentos resultantes da audiência pública. O aperfeiçoamento discutido na audiência 1.17 surgiu da percepção, pela ANEL e pelas permissionárias que passaram por revisão tarifária em 2016, de que a estrutura tarifária aplicada às permissionárias levou algumas tarifas homologadas a patamares de valores acima do esperado, em especial o valor da tarifa ponta na modalidade tarifária horária verde, ou seja, a relação ponta-fora-de-ponta precisava de um ajuste, isso foi pleito das próprias permissionárias. Assim, com o intuito de reduzir o impacto da tarifa de ponta, a proposta submetida à audiência pública previa possibilidade de flexibilizar a relação entre tarifas de ponta e fora ponta, conforme a proposta apresentada pela permissionária, e eliminação da relação ponta-fora-ponta na tarifa de energia percebida pelas unidades consumidoras. E as principais contribuições em relação à proposta encaminhada para a audiência pública são manutenção do prazo de envio do pleito, devido, tendo em vista que a redução do prazo proposta geraria retrabalho, tanto por parte da permissionária como da agência, e criação de dispositivo transitório, permitindo a aplicação dos aprimoramentos propostos no próximo processo de ajuste tarifário das permissionárias, com a segunda revisão tarifária homologada. Sobre o segundo item, a SGT ressaltou que, como o novo aditivo contratual das permissionárias, o processo de revisão tarifária caracterizava-se pela definição de nova estrutura tarifária. E, diante dos efeitos percebidos nos processos homologados e da necessidade de implantar os aprimoramentos propostos, seria necessário, contudo, tornar excepcional tal regra no primeiro e reajuste tarifário, posterior à aprovação desse aprimoramento. Então, de modo a permitir que a permissionária analise a inovação normativa e a aplicação no próximo processo tarifário, entende-se que, caso ocorra processo até 45 dias após a data da publicação do novo PRORET, deve-se permitir a permissionária optar por analisar a aplicação da flexibilização dos parâmetros de estrutura tarifária nos processos de 17 ou 18. Ademais, frisa-se que muitas contribuições solicitaram incluir no PRORET procedimentos e expedientes padronizados e adotados pela SGT. Consoante ressalta à superintendência, além de fugirem do escopo da proposta em discussão na audiência pública, esses pleitos estão internalizados nos processos e nas planilhas padrão de cálculo. Recebi ontem interação da Infracop e de diversos de seus associados solicitando a retirada do processo de pauta. Entretanto, o argumento alegado pela Infracop e que foi replicado pelas permissionárias que fazem parte da associação era com respeito ao ERD, que é o Encargo de Responsabilidade da Distribuidora. E esse tema não diz respeito a esta audiência pública. O aprimoramento, o hora em análise, a gente trata do pleito que veio até das próprias permissionárias de poderem controlar, ajustar o valor final da tarifa, no que diz respeito à relação ponta-fora-ponta, sobretudo onde eles identificaram maior distorção, seria na tarifa verde. A audiência pública, então, não discutiu esse tema, o ERD, sequer foi feita a contribuição na audiência pública referente ao ERD, e o ERD não foi tratado nas notas técnicas da SGT pelo fato de não ter tido contribuição e não ser objeto da audiência pública. Mas a Infracop insiste em buscar a flexibilização do ERD, que hoje é estabelecido por uma fórmula paramétrica. E a questão do ERD pode, sim, haver ser tratada pela agência. Tanto é que a área técnica responsável pela audiência pública, a SGT, encaminhou o ofício 84 e encaminhou um memorando, o memorando 159 de 2017 para a SRD, porque isso trata de norma. Então, que possa ser aberta uma audiência pública capitaneada pela SRD, onde a gente não se recusa a discutir o ERD. Mas o que eu quero que fique bem claro é que o ERD não tem relação com essa audiência pública, então não tem nenhum sentido a gente prejudicar esse aprimoramento na norma pelo fato de não estar tratando aqui de ERD, que, por sinal, não tem nem a intenção de se tratar. Bom, então, devido a isso, eu não vou acatar o pleito e o processo não será retirado de pauta. E com apoio nessa fundamentação no que consta no processo 48500-00-5856-2016-32, voto para o emitir resolução normativa, minuta anexa, que aprova, então, a versão 2.1 do submodus 8.3 dos procedimentos de regulação tarifária, referente à metodologia da estrutura tarifária das permissionárias de distribuição de energia elétrica. É o voto. Em discussão. E talvez aqui, então, pudesse ficar, vamos dizer assim, o reforço para que a área, então, prossiga com o processo para discutir a questão do ERD no âmbito dessa outra audiência pública. Pode ser aberta diante dos debates. Tá, a análise ficou feita. Correto? Ok. Em votação. Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu por emitir resolução normativa, que aprova a versão 2.1 do submodus 8.3 dos procedimentos de regulação tarifária, PRORET, referente à metodologia de estrutura tarifária das permissionárias de distribuição de energia elétrica. Próximo.